E aí família, tudo verde com vocês gente? Bom, o negócio já começou a esquentar, o jogo já começou, viu? Troca de farpas aí entre o técnico do Auali e o Abel respondeu, vou trazer aqui pra vocês, belezinha? Lembrando antes que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola e inclusive quer ficar por dentro de tudo que vai acontecer nesse mundial, notícias fresquinhas você encontra aqui no canal e também no OneFootball, gente? Eu vou deixar o link do OneFootball aqui embaixo pra você baixar, o aplicativo é totalmente gratuito você ativa as notificações aí e recebe em primeira mão as informações do seu clube do coração lembrando também que você pode assistir a Bum Desliga ao vivo e de graça, belezinha? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Chegou no vídeo até aqui, já deixa o like, se inscreva e ativa o sino de notificação também que o vídeo hoje tá cheio de polêmica, né? Vamos lá, eu quero começar falando sobre Patrick de Paula, que fez um post em suas redes sociais e deixou o torcedor do Palmeiras com a pulga atrás da orelha Bom, todo mundo já sabe que ele foi cortado do Mundial, ele, o Gabriel Menino, entre outros que eu citei no vídeo de ontem mas parece que o que mais sentiu no momento é o Patrick eu falei pra vocês que eu fiquei surpresa em o Abel ter deixado o Patrick de fora mas ao mesmo tempo eu deixei muito claro que quem tá ali 24 horas como treinador é o Abel então o Abel sabe o que ele tá fazendo se o Abel decidiu deixar o Patrick é porque tinha que deixar o Patrick porque o Patrick não estava nos seus melhores momentos e ele vem realmente, não vem vivendo um bom momento aí na sua carreira, né? e aí ele postou o seguinte, eu vou deixar aqui a foto ele postou o seguinte o passo que você está com medo de dar pode ser o que vai mudar tudo tenha coragem e aí muita gente deduziu que ele está dizendo que ele quer dar um passo na carreira dele talvez, sei lá, sair do Palmeiras isso daí é um achômetro, né gente? ele postou uma frase no qual faz a gente pensar em várias coisas mas eu acho que o que me fez pensar mais sobre essa postagem do Patrick que é como ele sentiu e o que eu espero disso é que se ele sentiu realmente pô, fiquei fora de uma decisão tão importante que ele dê o seu melhor pra que nas próximas decisões ele seja a escolha do Abel ele seja o preferido do Abel que ele desça, ele acorde ele volte a jogar o seu bom futebol aquele futebol que encantou o torcedor do Palmeiras aquele menino de atitude que pegou aquela bola pra bater aquele pênalti e fazer pra gente ser campeão em cima do Corinthians então a gente espera esse Patrick de Paula o Patrick de Paula que fez ele chegar até aqui e que ele não desanime, poxa que ele não precisa ficar com indiretinhas postando coisas nas redes sociais que ele seja bem assessorado pra que ele ainda tenha um futuro aqui no Palmeiras eu espero muito do Patrick de Paula ainda aqui no Palmeiras eu gosto muito do Patrick de Paula espero que ele dê uma alavancada na carreira dele novamente que ele volte a jogar o seu bom futebol e assim, ele jogando o seu bom futebol ele jamais vai ficar de fora das escolhas do Abel isso eu tenho certeza eu quero saber a opinião de vocês sobre esse poxa aí no Patrick de Paula belezinha? e vamos pra mais polêmica, gente que é o técnico do Aure tá com tudo tá com a língua afiada né? disparou mais uma ele já tava falando antes sobre a preferência não sabe por que que os clubes brasileiros jogam primeiro tem apenas dois jogos e eles precisam passar por mais etapas e blá 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 né? então ele já tava ali insatisfeito incomodado e hoje, gente foi o pior Pio Nogueira relatou a ESPN uma conversa que ele teve com o treinador do Awali e ele falou o seguinte Pio, se eu trouxer os cinco que estão na Copa Africana de Nações vou ganhar do Palmeiras sei como o Palmeiras joga se vier dessa forma vamos engolir eles disseram que vão engolir ele disse que vai engolir o Palmeiras né? é... tá confiante eu acho que é o direito dele estar confiante só que ele tem que entender que do outro lado tem, né? mais mais um time tem um elenco tem o Abel que o Abel estuda muito o seu adversário e mal ele sabe que esse tipo de declaração ajuda o jogador do Palmeiras né? muito a gente foi desmerecido muito na competição da Libertadores né? e toda vez que tinha uma soberba do outro lado o Palmeiras colocou isso dentro de campo o amor a camisa a raiva de escutar esse tipo de declaração de ver todo mundo desmerecendo o Palmeiras e foi superior que é... que já tenha chegado tomara que já tenha chegado que já tenha chego aos jogadores do Palmeiras pra que, né? eles entrem ainda com mais vontade vamos mostrar pro treinador do All-Ally né? que realmente se ganha nos 90 minutos é... e aí o Abel né? é... o Abel respondeu de uma forma humilde como o Abel sempre foi porque eu nunca vi o Abel dando uma entrevista pra cutucar adversário ou pra desmerecer nunca o Abel falou o seguinte na minha terra há uma coisa que se diz humildade e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém né? então é... está aí a resposta do Abel que com humildade nós, né? chegaremos lá eu acho eu acho mais engraçado disso tudo porque nesse momento não que o treinador do All-Ally não seja um grande treinador é um grande treinador né? é... a torcida gosta muito dele tem um amor por ele como se fosse a gente pelo Abel só que ele ele não entende que ó o Abel passou pelo Crespo o Abel passou por Renato Gaúcho né? o Abel passou duas vezes por Cuca e ele todo inocente achando que o Abel não tem vídeos também é porque parece que ele falou que estudou Palmeiras e tal e que né? ele sabe como o Palmeiras joga que o Palmeiras não gosta é... outra declaração que ele falou o Palmeiras não gosta da bola ele acha que o Abel não sabe como o All-Ally joga ele acha que o Abel também não tem vídeos que o próprio treinador do All-Ally falou que tem vídeos do Palmeiras e sabe como o Palmeiras joga como o Palmeiras é... como o Palmeiras se arma dentro de campo como o Abel coloca o time taticamente então ele acha inocentão que o Abel também não estudou ele lembra que eu falei pra vocês? que antes do jogo contra o Monterrey o Abel fez um jogo desculpa um treinamento tanto voltado pra que o Palmeiras fosse pegar o Monterrey quanto se o Palmeiras fosse pegar o All-Ally então assim o Abel já deve ter visto gente fiquei sabendo que o Abel veio estudando as 14 horas no avião quem estava lá com o Abel falou que o Abel veio estudando ele é inteligente a Cássia só estuda não vai levar o Palmeiras a passar do All-Ally não mas o começo é ali né pode ser que a gente perca pode gente no futebol acontece muita coisa por isso que eu sempre deixei muito claro pra vocês eu mantenho meus pés no chão em nenhum momento cheguei aqui com o Soberba falando que a gente ia ah final é nossa a gente vai lógico eu sempre fui na esperança de que o Palmeiras volte com essa taça mas em nenhum momento desmerecia adversário jamais isso não é o feitiço do torcedor do Palmeiras eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras tá se cagando tá ansioso tá nervoso e tá com medo de dar merda a gente torcedor do Palmeiras a gente só comemora sabe quando a gente comemora quando o juiz tá prestes a apitar olha lá ainda as vezes o jogo acaba e a gente fica olhando ainda pra ver se não vai acontecer alguma coisa pra depois a gente comemorar esse é o torcedor do Palmeiras jamais uma Soberba jamais e se eu ver alguém com Soberba com certeza eu vou falar aqui porque isso não é esse não é o DNA do torcedor do Palmeiras esse não é o DNA palmeirense eu quero saber a opinião de vocês sobre a declaração aí do 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 técnico do Awali da resposta do Abel eu sei que o negócio já tá me dando fogo antes do jogo começar esse jogo amanhã promete e vai ter react ao vivo tá vou filmar tudo aqui pra vocês como a nossa reação e vamos que vamos vamos passar amanhã se Deus quiser tamo junto família vejo vocês com mais informações do Palmeiras se tiver deixe seu comentário a gente se vê até mais e avante palestra a gente se vê que vai ter a gente se vê